O que é isso? O que é isso? Soldado é igual! Vaspe, abrindo suas asas para proteger a natureza. Essa foto que nós estamos vendo é de uma das sequências do comercial sobre o Pantanal que foi dirigido pelo Cal. Cal, por que o jacaré não está no Pantanal, mas está jogando fliperama na cidade? A gente achou que com isso a gente criaria uma maior identidade do público com os personagens. E além disso, criar uma situação mais diferente, mais moderna. Como é que foi a produção desse trabalho? Bom, esse trabalho envolveu em média 15 pessoas, desde a elaboração do roteiro, que é coletivo, até a produção dos bonecos, cenários, a filmagem, a finalização. E durou mais ou menos dois meses e meio para ser realizado. Qual a importância para você de realizar um comercial que tem esse aspecto social? Eu acho que é legal, qual a importância de? De fazer um trabalho em que o apelo é puramente social, uma coisa de preservação da vida, da natureza. Eu acho que para a gente foi legal, porque fazer um trabalho para a televisão sem você estar vendendo nenhum produto é muito mais gratificante. VASP, abrindo suas asas para proteger a natureza. VASP, abrindo suas asas para proteger.